Tudo que eu sempre quis foi ficar com você Me faz sorrir, me faz viver Teu corpo, tua pele, vacia, teu cheiro, hein São coisas que ninguém sabe Só quem te ama sou eu E sozinho fico te esperando Sou focado na maldita solidão Coração pra mim Vem me amar Preciso ser feliz Faz todo o fim Tá tão vazio Sem você Não quero estar Sozinho Mesmo é solidão Volta pra mim O meu coração Tudo que eu sempre quis foi ficar com você Me faz sorrir, me faz viver Teu corpo, tua pele, macia, teu cheiro, hein São coisas que ninguém sabe Só quem te ama sou eu E sozinho E sozinho fico te esperando Sou focado na maldita solidão Coração 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 Vem me amar Preciso ser feliz Faz todo o fim Faz todo o fim Faz todo o fim Tá tão vazio Sem você Sem você Não quero estar Volta pra mim Volta pra mim Do meu coração Volta pra mim Do meu coração Volta pra mim 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 Onde não vou morrer